Salve, salve, Zambudeira! Uhurra, Rio de Janeiro, Brasil! Muito obrigado! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz No meio daquela luz, daquela luz Pois, peço licença, eu sou novo aqui Não tenho trabalho, nem casa, eu sou novo aqui Não tenho trabalho, nem casa, eu sou novo aqui Sou novo aqui, sou novo aqui, sou novo aqui Eu tenho fé, fé, o diabai ouvi falar de cara que era só um Zé Não é noticiário, tijonão não é Não é noticiário, tijonão não é Sou quase um cara, não tenho cor nem padrinho Nasci no mundo, eu sou só assim Não tenho pressa, não tenho pano, não tenho pano Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz No meio daquela luz, daquela luz E eu voltei pro mundo aqui, mas, aqui faz Minha vida corre plaga Comecei errado, mas hoje é consciente Tô tentando, se possível, zerar do começo E repetir o play, repetir o play Não me escore em outro e nem caixa O que fez tinha muita procedência Procedência Eu me seguro e me aparato Minha palavra É minha mão, é minha labra É minha labra Sou quase um cara Não tenho cor nem padrinho Nasci no mundo, eu sou sozinho Não tenho pressa, não tenho pano, não tenho pano Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz No meio daquela luz, daquela luz E aí Lisboa, vamos dançar Oh, pai Oh, larapa Oh, larapa Oh, larapa Peço licença O rapaz já tá me dói O rapaz já tá me dói O rapaz já tá me dói Já tá me dói Eu queria pedir a Jumonts, a Jumonts, a Jumonts, a Jumonts de vocês, a Jumonts, a Jumonts. Jumonts, Jumonts. 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 Da mitologia nega pra dizer Eu não faço com você Eu sou guerreiro, 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 guerreiro Sou trabalhador e todo dia Todo dia Vou encarar com o pai dele E na nossa batalha A gente vai não saber hoje quando tudo de ruim passa Oh, espera o tá bem longe quando o quarto Tudo e limpa Brá, 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 brá Brá, brá, brá Brá, 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 brá Brá, brá, brá Brá, brá, brá Brá, brá, brá A CIDADE NO BRASIL 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 E vozes abrindo o grande canal Nós estamos na linha do tiro Calçamos os dias sem dó Gostinha de vinho Mas sobre-rindo e cantando no quintal Dois famílias que tem a mania Dia jora alegria, motivação Pode dizer o quintal Ai que tá a mágica, meu irmão Aqui agora, no anjo que odeia Não sei o que me saca No olho que bebe, se não consegue No cabelo, aqui tá o segredo Meu irmão, que pulsa no peito Que sente, não chuga, que tira Mistério, sente, na cidade muda Pra explicar, aqui tá o mistério Meu irmão Descobrir o universo O sol que faz cura Curação escura, escura Escura Esquecer ao menos uma noite O medo mal Que te segura Nós estamos na linha do tiro Calçamos os dias sem horas vazias Se diz Gão, gão, gão Mas sobre-rindo e cantando no quintal Dois famílias que tem a mania Dia jora alegria, motivação Pode dizer que não Ai que tá a mágica, meu irmão Lave alto, revés O pulgado no peito Mostrando o jeito Bateu de frente Com o bicho feró Com o bicho feró Lave alto, revés Se pulgado no peito Mostrando o jeito Batendo de frente Com o bicho feró Com o bicho feró Oh, 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 oh Merry reasons Vol Pense quanto impulso vai de tudo Seu redor, seu redor Pense quanto impulso vai de tudo Seu redor, seu redor Feliz de uma maneira geral Estamos vivo, aqui agora virando como cristal Somos luzes, que parece que é o do caos E vozes, abrindo pelo canal Nós estamos na linha do giro, caça Dos dias e horas, fazia de ti Cal, 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 mas abrindo e cantando no que faz Doce, família, que tem a mania Dia, chora, alegria, ultimiação Pode dizer assim, não Aqui tá a mágica, meu irmão Aqui tá a mágica, meu irmão Aqui tá a mágica Oh, 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 mágica Fica ligado Oh, mágica 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 é de prática, eu tô lá já acima, o céu é o que traz a vida pra baixo, brilhante ideia, de uma cabeça nervosa, gratuando o outro, um de raiva, eles já sabiam, mas deixaram-se na minha sorte, eu vejo a minha história com a sua coluna, vejo a história com a sua coluna, vejo a história com a sua coluna, vejo a história com a sua coluna ouço a luz suja, cria do desgaste, alimentando folhas, branco e preto, outra mineria, desanima que confia em contato, botões atalhos amplificam a distância, e a vida só que está lá do amado, vejo a armadura, esse é o que traz a vida, eu vejo a minha história com a sua coluna, vejo a 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 história com a sua coluna, hoje em dia eu vou mandar mandar, sou de tudo que é de prática, eu tô lá já acima, o céu é o que traz a vida pra baixo, brilhante ideia, de uma cabeça nervosa, grafita do outro mundo de raiva, ele já sabia, mas deixará se dar minha sorte, eu vejo a minha história com a sua coluna, vejo a 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 história com a sua coluna, Tudo como é de brote, tudo como é de brote, é de brote Eu vou na cancinha e será que traz a vida pra vós Pra vós, pra vós, pra vós, pra vós, pra vós Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solve, solve, sambujeira Oh, barulho Ae O vosso DJ na pipaque é contigo Chicha A chama é variada, direto com santo venho Ele te ajuda de cor, no can Egoan anon untar no chão A som mais mágico Pelísse leanEN se verão ser aqu strikes Pelísse leanEN se verão ser aquBACK Afanço por ternal a pen Yangda negotiations O canal mente e geçeriu saindo abrir Só mais finel Com a molecada corre, corre e ninguém tá triste Molecada, corre, corre, ninguém tá Se tudo pode, vai, se o prédio é santo Se é pobre, mais pobre fica Vira no chão de balão ao som de funk E a metade a tua vida A cera foi tarrada Não se é de mim É de se nunca se adivinhe Se o prédio é tão doce, a cor mais pobre fica Vira no chão de balão ao som de funk E a metade a tua vida A tua vida A cera foi tarrada Não se adivinhe Dá no chão de balão Te puxa, não espera o tio apenas A cera foi tarrada Não se adivinhe Dá no chão de balão Te puxa, não espera o tio apenas Agora vai fugir do amassado É hora do serão, é hora do trato E quem não pode Fica no samba atravessado Só o balão do céu rezado Depois não aperta o peito abraçado É hora do serão, é hora do trato Quem não pode Fica no samba atravessado Só o balão do samba O balão do chão é sóメ Fica no samba Se não se adivinhe Fica no samba Lo城 da Roh Lobão Pirão será que é? Mas vale que manda, viramos de animal, ao som de forte E apertar na tua ferida, a cena, pois pra rar Não se admite Ah, se todo mundo quiser, é só você, é só mais forte, fica Vira, mulher e mal, ao som de forte, aperta a tua ferida Ah, a tua ferida Ah, a cena, pois pra rar Não se admite Ah, no céu, balões, puxa a luz, pega a tira, apenas vídeo Ah, se é a coisa, não se admires Ah, no céu, balões, puxa a luz, pega a tira, apenas vídeo Quero convivir a missão e vou atravessar Sobarão, 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 sobarão do céu Lá, lá, lá... Tchau, tchau. 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 O Vibe nasceu em nós, o Vibe, melhor deixar crescer. Vibe, 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 Vibe. Noite chegou, o Estela caiu no mar, boa noite chegou. Anjos de emojar, um barco cheio de fogo, alguém pode esperar quando você chegar. Noite chegou, o Estela caiu no mar, boa noite chegou. Anjos de emojar, um barco cheio de fogo, alguém pode esperar quando você chegar. Quando você chegar, o Estela caiu no mar, boa noite chegou. Boa noite chegou, 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 boa noite chegou. Eu sou salvo, salvo. E aí? São Bujeira, eu preciso das mãos de vocês. Das mãos, das mãos, das mãos, das mãos. Só as mãos, só as mãos. Experimentar o experimental. Experimentar o experimental. A fala da favela. O nódulo decisivo nunca deixou de ser o ânimo de plasmar uma linguagem convite para uma viagem. A memória é uma ilha de edição. A memória é uma ilha de edição. A linha de fronteira se move. 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 As ondas de validade não darão pilares Minha casa se foi conforme com aqueles Então sempre sobra a humilha E as louras contra o ferro abra as avelas Adiante Como o fogo dos novos tempos Como o fogo dos novos tempos Partiu Como o fogo dos novos tempos E regar as cores do deserto E regar as cores Chuva de risa Flores do deserto Chuva de risa Chuva de risa Chuva de risa Mas se você vê em seu filho Uma face e suas mentiras De sorte e um punhal Veio na cobrilha do sol que faria Se espatifaria ou viveria o Espírito Santo Se espatifaria ou viveria o Espírito Santo A jornais Eu deixo meu sangue como o capitão E as famílias um punhal E as famílias um punhal A jornais eu deixo meu sangue como o capitão E as famílias um punhal A jornais eu deixo o cílio E regar as cores do deserto E regar as cores do deserto A jornais eu deixo meu sangue A jornais eu deixo meu sangue A jornais eu deixo meu sangue Mas se você vê em seu filho Uma face e sua entidade De sorte e um punhal Pegar o brilho do sol que varia Seis horas que varia, ouviria O Espírito Santo Seis horas que varia, ouviria O Espírito Santo A jornada Eu deixo ver o sangue como o capitão E as famílias um punha A cor eu deixo um sílvia A jornada Eu deixo ver o sangue como o capitão E as famílias um punha A cor eu deixo um sílvia E as garotas do deserto E as garotas do deserto Jumadiza 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 e gostam de forró, gostam do reggae agarradinho e tal, tem um cara aqui há 25 anos, ele é o nosso Bob Marley brasileiro, o nome dele é Luiz Gonzaga, e ele é o cara do forró, é o cara do shot, é o cara, e a gente tem a oportunidade de fazer uma homenagem a ele em forma de reggae, especialmente pra vocês portugueses apreciarem. Alguém aí sabe dançar forró? Vai no Brasil, vocês vão se amarrar. E aí E aí Ó Deus, perdoa-se o pobre coitado. Que de joelhos resolvam um bocado Pedindo pra chuva cair, cair sem parar Ó Deus, será que esse ônibus se zangou? E é só o rio que o sol se arretiou Fazendo cair, toda chuva guia Ó, sem, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chovei de mansinho Pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão Ó meu Deus, se eu não rezei direito A culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração Meu Deus, perdoa encher meus olhos d'água E ter lhe pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se arretira, retira Desculpa, desculpa, pedir a pior na hora Pra chegar o inverno e agora O inferno que no meu humilde chegará Ó, sem, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chovei de mansinho Pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão Meu Deus, perdoa encher meus olhos d'água E ter lhe pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se arretira, retira Desculpa, desculpa, pedir a toda hora Pra chegar o inverno e agora O inferno que no meu humilde chegará Ó, sem, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chovei de mansinho Pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão É isso é demais, é isso é demais, é isso é demais, é isso é demais É isso é demais, é isso é demais, é isso é demais Ó, sem, ó, sem, ó Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Zambuzera faz barulho Tem magia no Rio de Janeiro Quando alguém te incomodar, você só precisa falar Me deixa, que hoje eu tô de bobeira Opa Onde a missa, missa, onde a missa Em vez de uma doença que nos deixe em casa pra sonhar Opa, minha missa, missa, onde a missa Em vez de uma doença que nos deixe em casa pra sonhar Me deixa, me deixa, eu tô de bobeira Me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, hoje eu tô de bobeira 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 Hoje eu sou um clima sincera e machista Quase eu sou de mim, que não quem não salvava Os canos parejam, medo e o outro não vão nos encontrar Não se trata de cor Mas meus olhos tão disto, fica um cor na batade Tanto tempo, tempo pra sonhar Me deixa, me deixa, hoje eu tô de bobeira Bobeira Me deixa, me deixa, hoje eu tô de bobeira Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Busca a história e já o medo não vamos encontrar Não se trata de falar, mas cantores tão estando Ficando com o rapaz, dando tempo, tempo pra cantar Me deixa, me deixa, me deixa, me deixa Me deixa, me deixa, me deixa, eu sou um homem Me deixa, me deixa, eu sou um homem Salve, 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 salmudeira! Oh, boy! Muito obrigado sempre, todos vocês portugueses, pelo acolhimento, pelo carinho, pelo respeito Muito obrigado, do fundo do coração Seja bem-vindo sempre nos nossos shows lá no Brasil Sempre Se meus joelhos não doem sem mais Se meus joelhos não doem sem mais Se por algum segundo eu observar E só observar Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Ainda assim Estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar Menos faminto Que curioso Curioso O mar escuro é Trará o medo Vai lado a lado Com os corais Mais coloridos Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Se eu ousar Catar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Um livro Sem final Sem final Sem final Final Valeu a pena Pescador de ilusões Se eu ousar Valeu a pena Pescador de ilusões Se eu ousar Nos teclados Marcelo Lobato Marquinhos Lobato Samuzeira No baixo Lauro Faria Na bateria Boquinha DJ DJ Na guitarra Xandão Muito obrigado João Diniz João Diniz Muito obrigado João Diniz Miguel Falcão no vocal Muito obrigado Vocês Portugal Muito obrigado Todo o respeito Do mundo Se eu ousar Cantar 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 Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Um livro Sem final Sem final Sem final Final Apoio Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pedra, pescador de ilusão Valeu a pedra, pesca escapando Valeu a pedra, pesca escapando Valeu a pedra Muito obrigado, muito obrigado O Roma, Rio de Janeiro, Brasil Muito obrigado